Saiba que junho prepara uma grande chance pra você. Quer saber que grande chance é essa? Respira fundo, se concentra. Você está no Clarividência Online e junho prepara essa grande chance pra você em sua vida e em seus caminhos, meu amigo e minha amiga. Sabe por quê? Porque tem paixão, tem bem-querer, tem bondade, tem energia aqui de harmonia, saber apreciar o momento, afeto, carinho, sentimento, amor e encantamento. É um mês pra você fazer valer os sentimentos, é um mês pra você se permitir viver o amor. Deixa a paixão encontrar você, se permita, meu amigo e minha amiga. Tá na hora de deixar o que foi pra trás e seguir em frente. O que perde a energia não tem mais lugar pra você. Me fala aqui sobre pessoas que vão conseguir em junho um lugar pra ficar, pra morar ou pra trabalhar que vai trazer muita alegria pra vocês. Porém, antes de se estabelecer, dá aquela sondada, tá bom? Dá aquela organizada geral, pra não ficar tendo que arrumar quando já estiver dentro. Pra evitar contratempos e evitar aí certos aborrecimentos desnecessários. Decreta, joga pro universo. Sei que estou aqui pra fazer a diferença no mundo, pois eu sou luz, amor e realização. Decreta, joga pro universo. Sei que estou aqui pra fazer a diferença no mundo, eu sou luz, amor e realização. Eu vejo muitas de vocês tirando um peso das costas, um fardo das costas, nesse mês de junho e podendo seguir aí o segundo semestre com leveza, com paixão, com encantamento. Aproveite o bom momento e faça o que tem que ser feito.